Agora vamos trazer mais um artista, mais um cantor no nosso programa, já esteve conosco e de volta. Vem aí, Fábio Mendes! 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 O nosso amor, será que eu me sinto assim tão jovem, não tenho o direito de amar? Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim, não quero viver mais sozinho, porque tudo está bom pra mim. Hoje eu ainda não sou nada, não tenho muito pra lhe oferecer, mas de uma coisa eu tenho certeza, sei que algum dia eu vou vencer. Dizem que vivendo é que se aprende, perto de você vou aprender, e vou mostrar assim o mundo inteiro. E quando vale ter um grande amor? Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim, não quero viver mais sozinho, porque tudo está bom pra mim. Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está bom pra mim. O sol brilhando pra mim, não quero viver mais sozinho, porque tudo está bom pra mim.